O sentido da vida Todo ser humano, mais tarde ou mais cedo, mais ou menos frequentemente, se interroga sobre o sentido da vida. As religiões resultam, em última análise, dessa primordial interrogação, procurando cada uma delas dar resposta à mesma. Confrontado com a crença religiosa que a sua cultura lhe disponibiliza, o indivíduo tem, basicamente, uma de três reações. Ou aceita essa doutrina, ou a rejeita ou aceita elementos, ainda que modificando-os, dessa tradição, mas busca ir mais além e mais fundo. O mesmo indivíduo pode, ao longo da sua vida, passar por mais do que um, no limite, até por todos os referidos estados, situações. Cada um é como cada qual. A pergunta, qual o sentido da vida? É a mesma, impõe-se a todos, mas cada um dá-lhe a resposta que entende ou que pode dar. E se muda os termos dessa resposta, uma ou várias vezes, é porque a sua natureza o impele a assim fazer. Deseja saber mais? Clique no link do perfil Deseja Saber Mais. Ou entre em nosso site. E nas nossas redes sociais. E nas nossas redes sociais.